Você que está aí na sua casa, você conhece os nutrientes de todos os produtos que você come? Não? Pois bem, olha só, o nosso quadro tenho certeza que vai te ajudar e vai te orientar e muito a escolher os alimentos corretos para você manter uma vida saudável. Hoje você vai saber como se alimentar durante todo o dia. Vamos ver. Segundo os especialistas em nutrição, o café da manhã é sem dúvida alguma a principal refeição do dia. Ao meu lado está Letícia Manduca, que é nutricionista e adepta dessa filosofia. O café da manhã é fundamental. Sim, é muito importante que você realize o café da manhã sempre e faça aí o consumo de frutas, também de leites derivados, que são super importantes também o cálcio aí para te associar e para você que tem que manter a sua saúde. Aqui no caso a maçã também é muito importante, justamente pela presença de pectina, fibras também que estão associadas aí para inibir essa absorção de açúcar e gordura, então pode ajudar até no emagrecimento. Quanta porção de maçã? Uma unidade, pode ser uma porção média ou pequena também, é indicado. Aí a gente vê aqui o abacate, é bom? Sim, as pessoas às vezes se preocupam tanto com as calorias do abacate, mas ele é tão importante porque ele também contém, na verdade, a gordura essencial que a gente precisa adquirir sobre forma da alimentação, então também vem para complementar. É importante que você faça o consumo dele também. Quer dizer, abacate, maçã, mamão, mamão sem dúvida alguma é rico? É excelente, fonte de vitaminas aí também, fibras que vão te auxiliar bastante a melhorar o funcionamento intestinal. Então começar amanhã fazendo o consumo do mamão também é interessante. Frutas de um modo geral, mas você também tem que associar leites derivados, o iogurte, o queijo também, desde que seja o queijo branco, tipo Minas, por exemplo, porque você também precisa do cálcio. Então você começar logo no período da manhã ingerindo esses alimentos específicos, vai ser bem interessante nesse sentido. No almoço é indispensável o carboidrato, massa, arroz e principalmente a salada. A cenoura, o betacaroteno também, que é muito importante nesse sentido, então você fazer o consumo dela pode ser sobre forma crua, ela ralada ou cozida também, o espinafre, a rúcula, ácido fólico, são super importantes aí. Alface, muita gente acha que ele não tem um valor nutricional, mas engano, ele é importante. Tem vitamina B6, tem também fibras e é rico em água, auxilia também em melhora no funcionamento intestinal, então é super importante que você faça o consumo do alface, além do seu potencial tranquilizante. Então também, claro, vale a pena fazer o consumo sim, ele é muito importante. No final da tarde, início da noite, está batendo aquela fominha, hora do jantar. Comer o quê? Opções é que não faltam. A gente deve ter em mente que a refeição esta, muito importante também, deve ser feita de maneira inteligente, é isso? Exatamente, as escolhas têm que ser inteligentes. Excluir grupos de alimentos, na verdade as pessoas têm que criar essa ideia também que é importante, valorizar a qualidade do que você está ingerindo. Então às vezes se preocupa muito com calorias, então excluir proteína e carboidrato não é indicado. Se for fazer um lanche, de preferência também aí com pão integral, torrada, ou um queijo magro, ou por exemplo, o peito de peru, enfim, ou que seja também a versão light, com menos teor de gordura, vai ser interessante também nesse sentido. Mas claro, não excluir grupos de alimentos, nem ficar sem se alimentar. É importante realizar sempre de 5 a 6 refeições por dia, porque o seu corpo está ali, suas células estão agindo, estão motivadas, então você também está gastando energia e também está absorvendo nutrientes, não vai gerar deficiência, então é importante sempre se alimentar de forma equilibrada e variar bastante.